Salve galera, boda na área, sabe como é que é comigo né? Missão dada é missão cumprida e pediram aí Mario 64, eu já tava um pouco cansadinho do Castlevania né, pra dar uma desenjoada porque fica jogando sempre a mesma coisa né, então vou rodar aí pra nós aí, vamos fazer a saga das 120 estrelas se possível, diretamente do nosso Nintendo 64, beleza? E que a casa do Mario não me dê strike, por favor Vamos começar! Eita nós! Sempre esqueço de baixar esse volume, olha isso, olha esse volume estourando meus tímpanos, ok-dok, um pouquinho menos Tinha começado um save game aqui pra fazer os testes, um pouquinho menos Maravilha! Pronto, não mexo mais no OBS por enquanto, só pra ver se câmera tá certa Vai, só mais uma mexidinha no OBS, vai Não, tá certo, tá certo, tá certo Desculpem aí, mas Primeira vez com Cultura nova sempre é difícil Questão de som, vídeo Tudo sempre é mais complicado né, de primeira Marinheiros de primeira viagem, mas pelo menos Não neste game Não neste Não com esse carinha Vamos nessa Olha o bigode Bora bigode Aqui teria um trickzinho pra fazer na ponte, pra pular essa palação aqui com o Lakitu, mas eu não sei fazer Opa Acostumando com os controles, que você teria que pular pra fora da ponte e voltar no meio do caminho, então é Não é exatamente fácil O máximo que eu sei fazer aqui é com o Bialdi Que em um vídeo específico eu explico como faz Pá, 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 pá Aí vamos pegar umas Três estrelitas aí Deixa eu só dar uma minimizada no OBS Deixar ali em meio que segundo plano Vamos lá, vamos pegar três estrelinhas fáceis Nossa, eu não acredito que acertei esse poste de primeira Uhul E assim É Algumas Alguns ângulos de câmera vão ficar meio Ruins Porque esse jogo era o começo né Ah meu Deus Pega a estrela Here we go O Mario 64 foi o começo do 3D pra Nintendo né Eles ainda não estavam sabendo fazer Ai filho, faz o Daiane dos Santos Como diria Pai Troll Vai ter muita referência de Pai Troll aqui gente, porque Quando ele chegou aqui na internet E jogou o Mario 64 64 né Que é a versão hackeada Tudo isso aqui era mata Então Referências a grande Pai Troll Um dia você vê esse vídeo Pai Troll Grande abraço hein Inspiração Vai filho Então vai ter uns ângulos de câmera aqui Bem assim Uhul E esse jogo sofre disso né Ângulos de câmera ruins Ai O 3D pra época até que é legalzinho Foi uma revolução né Vamos encostar aqui Cadê filho? Teleporte Vamos usar o Teleporte Só nessa fase Não vamos usar Na fase da Tartaruga Bobomb Vem filho Vem Vem Nossa Mario Obrigado Você é um Super Player Você é um Super Player Que legal Nem manjava dessa Nem manjava dessa Vai 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 Bobomb Tem que esperar ele acertar a trajetória É Essa mecânica de pegar as coisas Pelas costas nesse jogo É meio quebradinha Não é totalmente fácil se acostumar pra Aí Aí 3 né Os diálogos eu não vou nem traduzir Porque assim Quem liga Duas estrelinhas Vamos nessa Dá pra pegar mais Dá pra pegar mais Mas é assim galera Conforme vai passando as fases Vai ficando cada vez mais difícil pegar Estrelas assim Sabe O tempo pra pegar uma estrela Demora demais Então No começo vai sempre ser mais E conforme a gente for indo pro final da série Vai ser menos Agora aqui a gente vai postar Corrida com a tartaruga Vai cortar caminho né Essa safada Ela vai subir ali Aquela rampa Essa rampa ali Que eu não consigo subir né Eu tenho que dar uma volta Aí eu vou pegar o teleporte Vou nada Vamos jogar limpo aqui com a tartaruga Geralmente eu não jogo não Mas né Vamos jogar com honra Não vou fazer long jump aqui Nem a pau Vou ter que fazer Não vai ter jeito Ah É falso Z Esse falso Z É um problema Ai Quase que eu caio Olha lá Ela vai subir aqui Essa safadinha Né E eu que lute Mas dá pra ganhar Ela sem o teleporte Facinho Fazendo todo o caminho Sem pular nenhuma etapa Olha lá Eee Vai Esse Mario É o Mario Circo do Soleil Põe que se você pular De uma altura Muito grande Você acaba tomando dano Qual que é a de ter Dano num jogo de plataforma Mas aí Aí a casa do Mario Lançando moda E ninguém critica Não vejo ninguém criticando Que o Mario 64 Tem dano por queda E é jogo de plataforma Beleza Tá Eu vou nas estrelas Que eu lembro Né Essas três primeiras Eu lembrava Vamos fazer uma Diferente aqui E aí depois A gente vai voltando E coletando o que falta Porque Provavelmente Eu vou precisar De detonado Pra ver as últimas Assim Porque Sinceramente Se você pegar 80 estrelas Acho que já dá pra salvar o jogo Mas aí não tem graça Né Eu vou fazer o que Eu nunca fiz Né Parabéns Em primeira vida Já Mamma mia Eu adorava Quando Ele fala O Pai Tron morria E o Mario Mamma mia O Pai Tron Ficava muito Puto Bons tempos Pena que é assim Né Tipo Complicado Fazer vídeo Pro YouTube E Tipo Pistolar Assim Soltar aqueles Bad language Né Aqueles palavreados Que a gente tem que evitar Né Porque é aquela coisa A gente nunca sabe Quem tá assistindo Nós E esse episódio Aqui galera Vai pra um amigo meu Aí Do YouTube Que faz Vídeo Do Tímido Flamengo O Filho dele Que pediu Não tem Nomezinhos Pra deixar A referência Aqui né Quem foi Que pediu Mas Tá aí Meu querido Você que pediu O Mario 64 Esse episódio Aí é Homenagem a você Especialmente Vamos nessa Vai Se joga Isso 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 Mario Muito bom Acertei ainda Será que dá pra Clipar ele Dá Dá pra clipar ele Clipar é fazer Esse ato De Atravessar Ou Um personagem É Aqui eu errei O time né Atravessar Um personagem Ou atravessar Um Uma Plataforma Uma parede Que coisa assim Aí dá pra fazer o que Se você tiver No meio Do pulo Do Z Você consegue fazer Isso Entendeu Viu Que eu dei uma Clipada ali No bicho né O jogo Ele não entende Que tem Dois personagens Fazendo animação Ao mesmo tempo Então Pra não bugar Ele faz o que Ele deixa Cada um Terminar a sua animação Quatro estrelinhas Galera Vamos pegar mais uma E fechar o episódio Caramba É muito rápido Cara Deu o que Deu 15 minutos De gravação Geralmente Os vídeos De Castlevania Dá meia hora Mas é o que o pessoal Fala Tipo Pô Mas não dá pra fazer Vídeo mais curto Do Castlevania Não dá Cara Qualquer coisa Que você vai fazer No Castlevania É uma vida Mano Ele não é um jogo Extremamente rápido Assim Igual o Mario O Mario Aqui é The Flash Perto do Alucardo Deixa a plantinha Dormindo Não vou pular Pra lá Poderia Mas não quero Porque esse jogo Ele é Como que fala Não é trapaceiro Ele engana Bastante Em questão De profundidade Essas coisas Ah Eu quero elevador Vai Não quero ter que Pular na parede Pra fazer nada Não Beleza Cá estamos Eu sei que tem Uma estrelinha Lá no topo Agora Tem outra Pra lá Tem uma instrução No começo De cada fase Que fala Tipo Ó A estrela Que você vai pegar Está em tal lugar Porque o pessoal Acha que esse Mario Ele não tem Fase Né Tipo As fases São as pinturas Mas A pintura É como se fosse Um mundo Na verdade Né As fases Estão dentro Das pinturas E você pode escolher Entendeu Então Pô Eu tenho Que pegar Essa estrela Mas eu não Estou conseguindo A instrução Está falando Tal Então Seleciona A estrela E aperta O A Na estrela Que você Precisa pegar Entendeu Senão Pode ser Que a estrela Não apareça Maravilha Vamos fechar Por hoje Galera Isso vai virar Uma série Vai Porque agora Eu quero pegar Todas Esse jogo É muito gostosinho De jogar Pelo menos No começo Né Depois Ele vira Fica daquele Jeito Que mamãe Gosta Sabe Difícil A delícia Crocante Cremoso Delicioso Bom galera Eu vou me despedindo Aqui de vocês Por hora Só por hora Voltaremos Com Mario 64 Muito Muito em breve Ok Foi mais Para dar aquela Descontraída Do sinfonia Do sinfonia da noite Do sinfonia da noite Pá Né Recadinhos finais Campo da descrição Eles são Ah Você está cansado Mário Sério Que você está cansado Então deita Dorme Olha lá Mário Dormindo Deixa eu virar aqui Mostrar para você O Mário Dormindo Estou falando Que a câmera Desse jogo É meio Campo da descrição Galera Temos a página Do nosso Facebook E do nosso Instagram Agora está aí Também na Nossa overlay Na nossa telinha De jogatina Eu queria Fazer uma surpresa Trazer essa overlay Nova Essa arte bonita Que foi eu Que fiz Modéstia a parte Né Porque comprar Overlay Está Dinheiro Hoje em dia Está complicado E queria Trazer isso Com a introdução Nova Que eu estou Fazendo Com o símbolo Novo Que eu estou Fazendo Para o canal E tudo mais Mas Não deu Eu precisava Fazer um teste Então Está aí O testezinho Tem aí Nas abinhas Aqui Nas laterais E tal E Sempre que eu Estiver jogando Obviamente Vai estar aí O nome do game Que eu estou Jogando no momento Então Deixem um feedback Aí no Campo dos comentários Se vocês gostaram Dessa arte nova E tal Do canal Pretendo trazer Logo mais Muito em breve Introdução nova Encerramento novo Tudo bonitinho Feito por mim Para já não dar Strike Para já não ter Que pagar royalties Para ninguém Fora isso Se você gosta Do meu trabalho Gosta aí Do meu canal Se inscreve aí Por favor Ajuda bastante Na divulgação Do canal E tudo mais Para nós Chegarmos a Novos números Novos patamares Se você gostou Se você gostou Desse vídeo Em específico Deixe seu Joinha Deixe o like Ajuda bastante Eu entendo Que vocês gostam Desse tipo De conteúdo E eu vou Sempre trazer Mais aqui Pelo canal Beleza Na sequência Aí galera Outras novidades Aí Sempre que eu tiver Que eu errar Alguma coisa Que eu falei O pessoal Me corrigir Assim e tal Ou eu lembrar Eu vou colocar No campo da descrição Assim tipo Ah correção Eu falei algumas coisas Erradas no vídeo Do Castlevania Como o Team Man Ser do Alice No País das Maravilhas Sendo que é do Mágico de Oz Eu sempre esqueço Ou da luta Com o Richter Que eu falei Que aquilo Não acontece no jogo Original Mas acontece Mas fazia tanto tempo Que eu não jogava Que eu nem lembrava Mais Então sempre vai ter Uma errata Aí né Um campo Correção Tal coisa Eu falei errado Beleza Deixa eu ver Se eu estou esquecendo Ah Ele está falando Ah espaguete Olha lá Ravioli Ah espaguete Ah mamma mia É muito bom Cara Esses detalhezinhos Que faz o jogo Ser sabe Gostoso E Mas eu não lembro Se eu estou esquecendo De mais alguma coisa Então Ah sim Não era esse jogo Que eu ia trazer Para a próxima Série Era outro game Mas esse outro game Pelo que eu percebi Ele seria muito curtinho Então Ele vai acabar Caindo Ficando como uma Série secundária E episódios secundários E Bodão Explica Vai voltar Só não tive tempo Para gravar O Bodão Explica A gente está Faltou Em dívida Com vocês Com o Orox Granfalun Um pouco Da história Do Richter Também E do Gigantibat Então Mais em São quatro Bosses Que eu já passei Quatro Bosses Eu vou trazer Tá Só não tive tempo Ainda de gravar Era isso Que eu estava Tentando lembrar Então Me despeço Aqui de vocês Beijo do Bodão E Falou Tentando lembrar 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 Tentando lembrar